Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai tratar do tema Encontro para Casais. Nunca é demais a gente falar de Encontro para Casais. Há na Arquidiocese de Belém vários grupos que trabalham com casais, vários grupos. De vez em quando a gente vê o Encontro aqui na Basílica, o Encontro no Centro de Cultura, Formação Cristã, mas eles nunca são demais. Porque a família é a base também da igreja, é a base das novas vocações. E hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial, a Deolinda Oliveira, que é membro da Comunidade Nova Aliança, uma comunidade que tem algum tempo já em Belém. E ela vai explicar para nós um pouco a vida que ela vive aqui na comunidade e também o Encontro para Casais, esse primeiro encontro que eles estão promovendo. Boa noite, Deolinda, seja bem-vinda ao nosso programa Janela Aberta. Boa noite, Deolinda. Eu falei aqui, vocês estão recentemente aqui, é uma comunidade chamada Nova Aliança. Eu queria que você apresentasse para o público o que é a Comunidade Nova Aliança. Quando surgiu, como surgiu? A Comunidade Nova Aliança é uma comunidade de leigos consagrados. Então nós temos dentro da nossa comunidade sacerdotes, os celibatários como eu, que são aqueles que fazem a opção da vida consagrada e não se casam, para melhor entender. Temos também os casais. E na nossa comunidade, que surgiu há 21 anos atrás, em Anápolis, no estado de Goiás, nós temos essa dimensão de vida e aliança. Vida, os membros que moram dentro da comunidade e aliança, aqueles que se consagram, mas morando nas suas próprias casas. E como é que começou a comunidade de vocês? Qual foi o pontapé inicial para alguém pensar, achar que é importante estar juntos e a partir daí fazer uma comunidade mais específica? Bom, alguns já sabem da Evangelização 2000, que era muito conhecida, chamada assim. Então o pontapé inicial foi ali, a explosão. Era verdade, naquela época se falava até de um projeto Lumen 2000, antigo. Eu me lembro muito, se falava de como é que a gente vai enfrentar o novo milênio. E depois que transformou-se no projeto Continuidade, então a explosão do carisma Nova Aliança foi ali. Nessa primeira experiência, o nosso fundador, Magno Fernando, ele já era da renovação carismática. Então ali naquela experiência da Evangelização 2000, aquele pequeno grupo que começava foi sentindo esse desejo de dar continuidade. Porque eles foram percebendo que o anúncio querigmático, aquele trabalho da Evangelização 2000, era algo que surtia efeito com o povo, que era o público que o Senhor estava nos dando. E começou ali. Começou ali em Anápolis e logo em seguida o nosso bispo, na época do Manuel Pestana, deu a autorização de Ocesana para nós e Deus foi trazendo novas pessoas, outras pessoas e a comunidade foi... Quer dizer, começaram numa casa. Uma casa, as pessoas ficavam morando ali, ficam morando ali e rezam juntas, trabalham juntas. É assim? Como é que é a vida de uma comunidade como esta? Começou assim. O primeiro passo é ter a autorização do bispo. Claro, tem que ter a autorização da igreja. Isso, sempre de direito de Ocesana, né? Isso, sempre de direito de Ocesana. Então ali é aquela vida comum da oração. A oração é o ponto marcante dentro de uma comunidade. É o ponto chave para as pessoas poderem viver a vida fraterna, tem que estar em oração. Porque na verdade o Senhor reúne pessoas de lugares diversos, né? O carisma vai atraindo pessoas de vários lugares e a oração é que vai nos unindo e estruturando. Então a comunidade começou, fizemos o nosso estatuto, entende? Onde tem as regras de vida, onde foi surgindo também o desejo de escolha dos nossos patronos, que é São Francisco de Assis e Santa Terezinha. Nós herdamos ali de São Francisco de Assis o ardor missionário da evangelização e de Santa Terezinha em espiritualidade. Aí vocês discutem sempre temas como este na formação? Nós temos a nossa formação própria interna, que é montada pela formação geral da comunidade. São membros mesmo da comunidade que elaboram as nossas formações. Quer dizer, começou lá em Anápolis, com quantas pessoas mais ou menos? Mais ou menos umas cinco pessoas. Aí foi chamando mais pessoas? Eram mais jovens, mais casais? Mais jovens. Aí mais para frente foi surgindo, os casais, as pessoas que foram aderindo ao carisma. E a que você atribui, Eulinda, a procura hoje, o aumento de comunidades semelhantes à sua? Há muitas comunidades de leigos consagrados. A que você atribui essa procura? Por que que na sua comunidade, por exemplo, começaram muitos jovens a querer participar? Eu volto ao pensamento de João Paulo II, quando ele diz assim que as novas comunidades é a primavera da igreja. O próprio Deus vai vendo que a igreja necessita desse ardor missionário, desse novo, novo de Deus. E os jovens hoje eles precisam. E as novas comunidades atraem. Atraem por quê? Pela alegria do jovem que está servindo a Deus, pela decisão de doar a sua vida. Porque hoje, Théo, não é fácil os jovens entregar-se totalmente a Deus. De abandonar casa, pai, mãe, abandonar no sentido de sair. Mas os jovens hoje eles necessitam disso. E se sentem atraídos. Quando nós saímos para ministrar o encontro, as pessoas se sentem atraídas pela nossa alegria. Pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de testemunhar com a vida o que Deus faz e fez em nós. Quer dizer, aí eles pedem para fazer uma experiência, ocorre isso, é? É porque é diferente do processo, porque em geral, talvez o público de casa pense dessa forma, a gente tem mais uma visão de uma vida religiosa, uma vida consagrada, de com os padres, as freiras, os religiosos, que vai para um convento, que deve haver alguma coisa semelhante a um postulantado, um noviciado. Não se tem muito a ideia de como é que isso se dá no ponto de vista de leigo consagrado. Esse é o motivo da minha pergunta. Como é que funciona isso? Você vai fazer uma visita? Você se encantou? Como é que é o processo de absorção de uma pessoa para a comunidade? O primeiro passo, quando a pessoa se identifica, se sente atraída por um carisma, pelo nosso carisma, por exemplo. Ela vai entrar em contato com a casa local ou a casa mais próxima de onde ela conheceu a comunidade. Nós podemos marcar, por exemplo, uma visita para a pessoa ir na nossa casa, conhecer. E através do nosso site ela pode também estar entrando em contato com a assessoria vocacional. Nosso processo vocacional, primeiro vem o conhecimento, aproximar-se da comunidade, participar dos encontros que nós ministramos. E a partir daí a pessoa escreve uma carta pedindo para participar do caminho vocacional. Que são quatro encontros. São quatro encontros do caminho vocacional. É a pessoa que participa do primeiro encontro, ela vai ser acompanhada pela assessoria, tem aquele acompanhamento. Se ela for convidada para o segundo encontro, ela continua também o acompanhamento. E a partir do segundo, o segundo encontro já é uma coisa mais sólida, já é mais firme, né? Quer dizer, eu estou continuando no caminho vocacional. O terceiro encontro que é ministrado geralmente na nossa casa sede, que é em Anápolis. E o quarto encontro a pessoa já tem certeza que ela vai ser admitida na comunidade. Aí passa quanto tempo? Existe algum voto, alguma coisa assim? Sim, faz o primeiro compromisso como postulante. O nosso postulantado, ele geralmente é de um a dois anos. A pessoa está ali sendo acompanhada, tem a participação. Morando na casa? Morando, aqueles que são membros de vida. Eles vão morar na casa, geralmente na nossa casa sede, que é em Anápolis. E eles vão ter a formação específica do postulantado. Sendo admitido para o discipulado, que antigamente nós falávamos noviciado, mas a igreja se posicionou para as novas comunidades como discipulado. Questão de nomenclatura, é só para diferir das congregações religiosas. Então ela vai para o discipulado fechado, que é na nossa chácara de discipulado lá em Anápolis. É um período em que nós estudamos os documentos da igreja, estudamos também aquilo que é próprio nosso, do nosso carisma, e é um período mais intenso de oração e estudo. E discernimento também. E discernimento também. Então nesse período a pessoa está ali, num local que é próprio, mais oração, mais acompanhamento de peito. Aí depois do discipulado fechado, a gente faz o nosso discipulado apostólico, que é nas casas de missão. Aí em seguida a gente faz o nosso período de consagração, onde nós recebemos esse tal de prata que eu estou usando. Ah, deixa eu olhar. Olha só, um tal bonito. Pode fazer assim que o nosso rodovão vai segurar. Você está vendo? Esse tal de prata significa que este aí é o que é o consagrado. Os membros de vida... Deixa eu mostrar. Isso. Olha aqui. Pois não. Os membros de vida vão usar esse tal, e os de aliança é o mesmo tal, só que vazado. Ele não tem essa parte inteira. Então onde vocês virem alguém com esse tal, de prata, dessa forma, é um membro da comunidade, não é uma aliança. Ah, tá. E o que é a comunidade de vida, uma comunidade de aliança? Comunidade de vida são aqueles membros como eu, e os meus irmãos que estão também aqui hoje, né, que estão morando dentro da comunidade. Que moram na casa. Que moram na casa comunitária. Deixam a família, deixam tudo, vão para outros lugares. Eles são os consagrados da família de vocês. Eu, por exemplo, vou falar da minha vida, né? Quando eu entrei na comunidade, eu morei dois anos em Minas Novas, em Minas Gerais, onde nós temos uma casa de missão. Morei primeiro um ano nessa casa, depois eu fui para o meu discipulado. Depois do discipulado eu retornei para Minas Novas, né? Morei lá novamente. Então eu morei nessa casa de missão. Eu sou membro de vida. Eu moro lá, morei e moro na comunidade, mas eu sou de Anápolis, onde nós temos a nossa sede. E que trabalho você faz especificamente hoje? Nós temos o nosso apostolado. Nosso apostolado, ele tem grupo de oração, nós trabalhamos com programa de rádio. Aqui em Belém nós temos o programa de rádio, na rádio comunitária. O nosso grupo de oração, nós temos dois grupos de oração, que é um no bairro Tapanã, onde nós moramos, e o outro na Sacramento, onde nós residimos durante cinco anos, depois nós fomos transferidos. Aí nós fazemos visitas domiciliares, semanas missionárias, a gente marca essa semana missionária com sacerdotes que pedem, e fazemos aquela visita domiciliar porta a porta. Evangelização porta a porta com anúncio do querido. E quem que forma vocês? Porque é a necessidade de manter uma formação permanente. Na nossa comunidade, nós temos assessoria de formação, que são membros da comunidade que são capacitados para isso. Então, eles elaboram os nossos textos de formação. E nas casas comunitárias, nós temos o formador comunitário. O formador comunitário, ele é responsável pela espiritualidade, pela formação dos membros que moram e também dos membros de aliança. Quer dizer, vocês estudam também? Estudamos. Há um aspecto... Há algum trabalho, por exemplo, com escolas? E vocês vão às escolas, a hospitais, ou fica realmente restrito a paróquia, um pedido do pároco? Não, nós fazemos evangelização em escolas também. As pessoas que desejam estar em contato conosco, pediram evangelização na escola, para os jovens, para as crianças, que nós também fazemos evangelização específica com crianças. Basta entrar em contato conosco, pedir... Tem alguém que é responsável pela agenda, que vai estar marcando esse trabalho de evangelização. Nós também trabalhamos em contato com as crianças, jovens e adultos nas escolas. Agora, quando você diz que tem padres também, que moram com vocês, ou que descobriram a vocação ao sacerdócio na comunidade de vocês? Eu não fiquei sem entender bem. Dentro da nossa comunidade, a pessoa que sente o chamado ao sacerdócio, ela vai estar pedindo para estudar no seminário, o conselho da comunidade vai estar discernindo esse período de tempo. Então, ele ingressa no seminário. Os nossos seminaristas hoje, eles moram em Anápolis, na nossa sede, e estudam no seminário de Anápolis. Moram na casa, mas estudam no seminário de Anápolis, da diocese de Anápolis. Eles estudam na diocese de Anápolis, mas tem como referência de casa... Casa à comunidade. É o período de aula, eles estão no seminário. Terminou a aula, voltam para a casa. E depois que eles se ordenam? Eles servem à comunidade? Eles estão encardinados numa diocese. Claro, isso é óbvio. Eles são enviados também em missão. Hoje, os nossos sacerdotes moram em Anápolis. Eles estão em Anápolis. Os três sacerdotes nossos moram lá. Um mora na chácara do nosso discipulado, que é o padre Rafael. Os outros dois moram na casa mãe. E tem o nosso seminarista que está estudando. Mas também podem ser enviados para as missões. Aqui em Belém, nós não temos sacerdote morando aqui. Mas quando tem um trabalho, que nós precisamos da presença dos nossos padres, a gente solicita o responsável pela agenda da casa mãe. E esse padre é enviado em missão também, nas casas de missão. Quer dizer, o diretor espiritual de vocês é da própria... Da própria comunidade. Da própria comunidade. É o nosso acompanhador eclesiástico, como nós chamamos, né? Diretor eclesiástico. Se há uma necessidade, ele vem aqui, se tiver alguma necessidade de um acompanhamento mais específico. Nós temos também, cada membro da comunidade tem o seu formador pessoal. Como assim? O que é o formador pessoal? É uma pessoa já consagrada, que vai nos acompanhar de perto. Acompanhar o processo do consagrado. A sua formação humana e religiosa. Então, o meu formador pessoal é aquele que me acompanha. É uma direção espiritual, só que nem todos os formadores são sacerdotes, né? São leigos consagrados também, que têm uma caminhada maior dentro da comunidade e que são responsáveis pela minha formação pessoal. Com quem eu partilho o que eu estou vivendo, com quem eu vou discernir a minha forma de vida, né? Para me discernir a minha forma de vida, eu tenho que ser acompanhado. Claro. Tem o meu confessor, mas tem também o meu formador. Então, por exemplo, eu sou celibatária. Para me descobrir que eu tinha o chamado ao celibato, eu precisei do meu formador me acompanhar. Foi me acompanhando, ele junto, nós fomos rezando e tendo esse discernimento. Não, Deolinda, você é chamada ao celibato. E a partir daquele momento que eu tenho certeza, eu vou fazer esse pedido do celibato ou do matrimônio ou do sacerdócio dentro da nossa comunidade. Então, você foi consagrada como celibatária. Como celibatária. Na consagração já tem essa definição? Tem essa definição. Hoje eu estou caminhando para as minhas promessas definitivas, para que o público possa entender melhor os votos perpétuos. Então, são cinco anos de renovação dentro do celibato. Aí eu peço as promessas definitivas dentro do Carisma Nova Aliança e no celibato. Mas se houver necessidade de refletir um pouco mais, há essa possibilidade. Tem essa possibilidade. O meu formador junto comigo vai me acompanhando, vai percebendo qual é o tempo realmente devido para me impedir essas promessas. Muito bem. Estou conversando aqui com a Deolinda Oliveira, da comunidade Nova Aliança. Eles estão, já há algum tempo aqui em Belém, e estão promovendo um primeiro encontro para casais que vai ocorrer em agosto. A gente vai para o nosso primeiro apoio cultural e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouquinho, não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta. Hoje tratando do tema Encontro para Casais. Estou recebendo a Deolinda Oliveira, que é membro da comunidade Nova Aliança, uma comunidade de leigos consagrados. É uma realidade muito nova na igreja e muito pulsante. E ela está aqui conosco falando sobre a vida que ela vive, para a qual ela se consagrou, e sobre o encontro para casais. Vocês sempre trabalharam com casais ou é a primeira vez? A gente sempre trabalha. Nas casas onde nós temos missão, nós sempre trabalhamos de uma forma muito particular com a família, inclusive em Anápolis, na nossa sede, nós temos esse projeto, o projeto de famílias estar mais próximas, que tudo parte de Anápolis, onde é a sede, tudo parte de Anápolis para nós. O trabalho com as mulheres, o trabalho com as crianças, o trabalho com o menor infrator, que lá também nós temos esse trabalho. Então, tudo parte de Anápolis para que a gente possa ministrar esse trabalho de uma forma mais intensa. Então, a experiência nossa com os casais não é somente com os casais que são casados na igreja. A gente também realiza esse trabalho com aqueles que ainda não têm a situação regularizada, com o sacramento, para poder fazer esse acompanhamento, para que haja futuramente esse processo de unir-se em matrimônio. E se esse casal precisa de um acompanhamento, são vocês que dão esse acompanhamento? O casal está com algum problema, com alguma dificuldade? Como é que vocês fazem? Sim, nós também fazemos esse acompanhamento. Na Casa de Missão, hoje, nossa aqui em Belém, eu estou fazendo esse acompanhamento com alguns casais da paróquia, próximo onde nós residimos. Foi a paróquia? A paróquia Jesus Bom Samaritano. Ah, Jesus Bom Samaritano. Muito bem. E lá nessa paróquia, você tem a possibilidade de atender os casais, participar da formação dos casais? Na verdade, na paróquia, nós estamos fazendo acompanhamento com os casais do SCC. Foram os que fizeram o SCC. Ah, os que já fizeram o SCC. Isso. E o nosso papel dentro da paróquia é trabalhar a formação da espiritualidade. A pedido do padre, então nós damos as espiritualidades para os casais do SCC. E que temas, em geral, vocês abordam com o casal? Geralmente, eles mesmos escolhem os temas, aquele que está mais necessário no grupo, o relacionamento, a vida doze, o papel específico do pai, o papel específico da mãe, o papel do casal conjunto ali na educação dos filhos, a vida de oração do casal. É o mais difícil a vida de oração do casal? Eu particularmente percebo que hoje o mais difícil dos casais que eu acompanho seria a vida de oração conjunta. Aquela que é pessoal, que eu rezo sozinho... Até ainda vai. É, até ainda vai. Mas quando é para rezar junto... Junto é complicado. Aí se torna mais difícil. Por quê? Pelas diversidades, pelas adversidades da vida e pelas diversas funções que a família hoje desempenha no mundo, a mulher que trabalha fora, o marido também, quando chega a criança está dormindo, você vê isso como uma dificuldade para rezar juntos? Eu vejo que isso é um agravante. A esposa que trabalha fora, o esposo que trabalha fora, se eles não tiverem um bom diálogo para encontrar um horário, para juntos poderem falar de Deus, fazer a sua lexo divina, é mais difícil. A realidade em que nós nos encontramos aqui dificilmente tem-se esse tempo de sentar juntos. E a gente preza muito trabalhar com a família por sentar-se à mesa. Naquele momento ali, ter um diálogo com os filhos, escolher um horário no seu dia a dia para rezar juntos. Então, uma das formações que nós ministramos para os casais é da lexo divina, é da oração orante com a palavra. E a gente percebe que tem um resultado. Qual é o resultado que vocês percebem mais? Uma união maior do casal? Uma espiritualidade maior? Que frutos vocês conseguem perceber? Eu percebo assim claramente o diálogo aberto. Quando eles conseguem sentar e falar sem brigar. Um ouvindo o outro. A partir da palavra, sabendo que eu preciso ouvir a minha esposa, que eu preciso ouvir o meu esposo. E que nem sempre a opinião de um é a opinião do outro. Às vezes as opiniões vão ser diversas, mas eu preciso chegar numa cor, juntos. Porque eu percebo que os casais, na maioria dos casais que nós acompanhamos, a maior dificuldade é o diálogo. não tiveram aquele planejamento familiar. E hoje, os encontros de casais como o ECC, como esse encontro que nós ministramos, trabalha isso. O planejamento familiar. Planejar antes de casar. Vou casar? Então vamos fazer o planejamento familiar primeiro. Inclusive com jovens, vocês devem fazer esse trabalho, né? Jovens, porque estão namorando, como é que eu namoro o cristão, quais são os objetivos de formar uma família. Então não é somente um trabalho para quem já está casado. Há um trabalho para um setor pré-matrimonial? É, esse setor pré-matrimonial geralmente é quando nos procuram para esse auxílio. Mas já é trabalhado também nos encontros de jovens. Exatamente. Nos encontros de jovens que nós ministramos, nós trabalhamos isso de uma forma também, assim, intensa. Há esse trabalho de preparação. E também o acompanhamento particular. Existem casais de namorados, de noivos, que nos procuram para fazer um acompanhamento espiritual. E de forma particular a gente faz esse acompanhamento. É claro, se preciso de um acompanhamento de um sacerdote, a gente indica também um padre que vai fazer a direção espiritual. Quer dizer, é um apoio para solidificar a família. Isso. É um apoio que ajuda a família a encontrar a sua saída, seu caminho para os problemas. Mas sempre com a oração. Acho que é interessante isso você ressaltar. O casal aprender a orar juntos. É, porque a oração, como eu disse, é fundamental. Então a gente trabalha muito isso. Eu rezo sozinho, faço a minha oração pessoal, mas eu preciso ter um tempo para me rezar junto. A gente sempre fala, né, a família que reza unida permanece unida. E os filhos, eles vão olhando para os pais e vão percebendo. Meu pai reza, a minha mãe reza. É diferente o pai que diz, filho, vamos para a igreja, daquele que diz, filho, vai para a igreja. Que manda os filhos irem para a igreja, mas não vai junto. Claro, tem que dar o exemplo, né, primeiramente. Aí você falou que na comunidade de vocês há casais também que já são consagrados. Então eles têm uma consagração específica como casado. É isso? Os casais da nossa comunidade, eles fazem a consagração específica no Carisma Nova Aliança. Ah, tá. Então eles se consagram como casais dentro do Carisma Nova Aliança. Recebem o mesmo sinal, que é o tal que nós recebemos. São consagrados iguais aos outros. São consagrados da mesma forma. O nosso discipulado, nós recebemos um tal de madeira, com o cordão franciscano, com os três nós, né, dos votos que nós fazemos, castidade, obediência e pobreza. E quando eles se consagram, recebem o mesmo tal de prata que nós. Os casais de vida, o tal que eu estou usando, e os casais de aliança, como eu expliquei, o tal que se difere porque ele é um tal vazado. Mas é a mesma consagração. Mas esse casal, ele trabalha em algum lugar ou ele vive para a comunidade? Como é que é isso? O casal de vida, ele tem a sua casa, que é próximo à casa comunitária, mas ele tem em comum com a comunidade, faz as orações juntos, nós fazemos a liturgia das horas juntos, as refeições também junto, certo? E no momento que terminou as orações do dia, eles vão para a sua casa. Durante a semana, o casal tem o dia do casal, em que eles podem sair, passear, ter o seu momento ali particular deles. Até porque tem filhos, né? Tem filhos. Os casais que têm filhos, então tem seu momento com os filhos também. E o pai, no caso, o esposo, ele pode estar trabalhando dentro da comunidade. Porque as nossas casas, nós temos, por exemplo, porque nós vivemos da providência, então nós temos as nossas livrarias, onde a gente vende alguns produtos, produtos católicos. Aquele pai de família, ele vai estar ali inserido, também, no trabalho ali dentro da comunidade. Quer dizer, ele trabalha para a comunidade como consagrado. Como consagrado. Quem é de uma comunidade de aliança, pode já ter o seu trabalho fora, e tem os encontros da comunidade como um todo. Isso. O casal de aliança, ele tem o seu trabalho fora. Por exemplo, o casal que vai vir ministrar um encontro de casais junto conosco, eles trabalham. Os dois são consagrados. Tem cinco filhos, ela é pedagoga, trabalha na área da educação, e ele também trabalha. Então, os dois trabalham e participam da comunidade em todo o processo que nós participamos. O que difere é que eles têm o trabalho deles fora. E a vida também lá fora. Estão inseridos dentro da sociedade de forma mais intensa. Então, a missão daquele que é membro de aliança, é uma missão árdua. Por quê? Porque ele está ali no mundo, podemos assim dizer, mas ele é um consagrado. Um consagrado ali dentro daquele ambiente, e vai estar levando a palavra de Deus no seu trabalho, com as pessoas que ele tem contato, de todas as formas possíveis para evangelizar. Esse é um sinal na sociedade. O Papa João Paulo II falava muito isso, nosso santo padre atual, Bento de Zezé, também fala muito da importância de ser um sal da terra e luz do mundo, como ser um consagrado no mundo. Então, é realmente promissora a vinda dessas novas comunidades de leigos consagrados. Vocês têm recebido muitos vocacionados? Como é que está a solicitação para o ingresso na comunidade? Aqui em Belém, nós estamos com 11 vocacionados. 11? Que fizeram o primeiro encontro, que foi o primeiro despertar vocacional, o primeiro encontro vocacional. Na cidade de Bagre, no Marajó, nós estamos acompanhando 39 jovens que fazem acompanhamento, alguns não têm a idade para ingressar na comunidade, então a gente vai fazendo esse acompanhamento vocacional. E na cidade de Souri, onde nós temos também uma casa de missão, também tem alguns vocacionados. Só que os vocacionados de Souri, eles fazem os encontros aqui em Belém, porque as duas casas estão no mesmo regional, mas fazem acompanhamento com os nossos irmãos que moram na missão. Quer dizer, vocês têm casa em Bagre? Não, em Bagre nós não temos casa. Não tem casa? Temos vocacionados que conheceram a comunidade através dos encontros que nós ministramos. Mas em Souri, vocês têm uma casa de missão? Temos casa em Souri. Quer dizer, há alguns integrantes que moram lá em Souri e recebem esses vocacionados e encaminham para Belém de acordo com o cronograma de encontros de vocês? Isso, na nossa casa em Souri são cinco membros também hoje que moram lá de vida e tem os membros de aliança. Então, na casa de Souri tem o coordenador da missão que ele é responsável pela assessoria vocacional. Então, as pessoas que sentem o desejo do acompanhamento vai procurar esse coordenador e ele vai estar acompanhando. E os encontros são realizados aqui em Belém para facilitar. Até mesmo porque hoje aqui em Belém nós temos um número de vocacionados maior, por esse motivo os encontros estão sendo aqui. Muito bem. Eu queria mostrar aqui para você de casa o folderzinho que é que tem o primeiro encontro para casais eu deixo aqui eu vou colocar para você que vai ocorrer de 3, 4, 5 de agosto de 2012 aqui na casa de retiro Dona Lustosa. Esse primeiro encontro para casais surgiu quando, Deolinda? Nós fazemos a nossa agenda até no início do ano. Então, nós fazemos um cronograma para todo ano e rezando para fazer essa agenda na Assembleia a gente sentiu esse desejo de fazer esse encontro com os casais onde nós traçamos as datas e convidamos os nossos irmãos que vão vir de Anápolis que são casados para estar ministrando e pregando nesse encontro. Aqui, olha. Aqui tem um casal, né? Quem nos uniu foi Deus. Esse é o tema. Muito bonito. Vai ocorrer em agosto mas, pois é, essa ideia foi justamente desse casal que vai vir ministrar e, com certeza, é o primeiro porque vocês vão fazer o segundo, o terceiro. Em todo lugar que há a comunidade Nova Aliança há um encontro de casais? Isso é uma coisa assim, um compromisso específico da comunidade com a família? É. A comunidade, como eu já disse, trabalha com jovens, crianças e também casais. Então, em quase todas as casas de missão que nós temos espalhadas pelo Brasil e também nós temos uma casa de missão na França. Então, trabalhamos de uma forma particular com os casais. A necessidade que a gente vai percebendo. Como eu fui percebendo aqui em Belém, a necessidade de trabalhar com essa restauração das famílias surgiu no nosso coração esse desejo de estar marcando este encontro. Nós fizemos um encontro feminino, primeiro, onde nós trabalhamos o ser mulher, ser mãe, ser filha, ser esposa. Temos também o encontro masculino que trabalha a pessoa do pai, do filho, do esposo. e depois a gente faz esse encontro juntando, unindo ali, homem e mulher como casal. No encontro em que você trabalha ser mulher, ser mãe, ser esposa, o que é que se fala? Nós trabalhamos a história da pessoa, a história pessoal de vida, ali como filha. Primeiramente, trazendo de volta a dignidade de filha. Porque nós percebemos que hoje, não só a mulher, mas, na verdade, o ser humano vai perdendo as consequências do que vai vivendo, a dignidade de filho. Já não se consegue mais ver Deus como pai. Foi perdendo esse referencial de Deus como pai. Então, nós trabalhamos de forma específica o ser filho. Sou filha amada de Deus. Tendo como base a palavra de Deus, diz aí, as 43, sou filha, sou preciosa aos olhos de Deus. Depois nós trabalhamos o ser mãe, o ser esposa, o papel de Maria dentro, da vida da mulher. A vida afetiva e sexual também da mulher ali dentro, como filha, como mãe, como esposa. E tem dado frutos essa separação primeiro com mulheres e com homens? Eu percebo assim, o nosso encontro feminino foi o segundo, depois que eu cheguei aqui na missão. Então, foi o segundo encontro. E a procura é muito grande. Há muitas pessoas que procuram, como o encontro de casais, que já está tendo uma procura boa, graças a Deus. Muitos casais já estão procurando, já estão querendo fazer a sua inscrição para esse encontro. Quer dizer, não é um encontro de casais com Cristo. É uma outra ótica. Não é um SEC. Seria um complemento ou um outro tipo de encontro diferente. Um encontro de aprofundar o reconhecimento do casal como fazendo parte do plano de Deus para a igreja. É ser a igreja doméstica, é isto. O Vaticano II deixa claro. Vamos sempre barar no Vaticano II. É trabalhar essa questão do ser esposo e do ser esposa, mas quando a gente pegou esse tema quem nos uniu foi Deus, é para trabalhar o relacionamento do casal. Aprofundar mais nessa questão do relacionamento, nessa ótica de que a família é esse celeiro de amor, essa família doméstica, a igreja doméstica, é a primeira igreja que a gente participa, a igreja doméstica. Em geral, quais são os maiores problemas que os casais vivem na atualidade? Mas você vai responder daqui a pouquinho que eu vou chamar o nosso próximo bloco. Não sai daí, estamos conversando sobre o encontro de casais com a Deolinda Oliveira que é da comunidade Nova Aliança que eles vão realizar o encontro agora em agosto. Muito importante, vamos repetir esse encontro, você vai poder se inscrever, vai poder acessar o site e conhecer mais informações sobre este encontro de agosto. Mas aguarde um pouquinho só que a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos já já. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Encontro para Casais. Estou recebendo a Deolinda Oliveira que é da comunidade Nova Aliança, está organizando este encontro que vai se realizar de 3 a 5 de agosto de 2012, então há bastante tempo para você poder conhecer, se inscrever. E como é que a pessoa se inscreve, Deolinda? Ela é na paróquia Jesus ressuscitado ou não? Ela pode entrar no nosso site e lá a ficha está já à disposição para a pessoa poder se inscrever. E maiores informações ela pode também estar ligando na comunidade, nos telefones que nós apresentamos. O site da comunidade é www.comnovaalianca.com.br Anote aí www.comnovaalianca.com.br este aí que você está vendo é o site você pode acessar de casa ter as maiores informações ou ligar para os telefones 3233-6772 3233-6772 e 8010-6025 8010-6025 no final do programa a gente repete novamente tanto o site quanto os telefones mas antes de eu chamar o bloco eu estava perguntando para você quais são as maiores dificuldades que vocês percebem que os casais enfrentam no mundo de hoje para ser uma igreja doméstica? Como nós havíamos citado anteriormente a questão do diálogo eu vejo que é o ponto mais difícil hoje de ser trabalhado daquele diálogo de sentar junto conversar sobre os problemas a questão da educação dos filhos e a vida de oração conjunta que a vida de oração pessoal eu rezo sozinho é mais fácil agora rezar juntos para o casal já é um ponto que a gente percebe que é mais difícil e como é que vocês orientam por exemplo para uma vida de oração em conjunto quais são as orientações de acordo com cada casal porque há alguns casais que podem rezar juntos em termos de tempo até no final da tarde estão em casa por exemplo podem ir à missa ou podem fazer o terço em casa mas há outros casais que tem plantão que tem um está outro não vai estar cada família ela é diferente como é que vocês ajudam a cada família encontrar um tempo específico para atender as suas necessidades no sentido da oração o primeiro passo é o casal procurar saber qual o momento qual o horário que eu vou poder estar junto se é o momento de nos recolher mesmo que você faça dez minutos de oração cinco minutos mais fácil não deixar de fazer trabalhar aquela rotina criar a disciplina da oração se nós vamos rezar junto é um terço vamos rezar o terço vamos rezar junto meditando um salmo do dia o evangelho do dia fazer pouco mas fazer mesmo que sejam cinco minutos tentar trabalhar a fidelidade criando essa disciplina tudo que nós vamos nos disciplinando a gente vai criando os bons hábitos e a oração faz parte desses bons hábitos eu preciso criar esse hábito bom de rezar todos os dias juntos a gente tenta trabalhar muito com eles essa questão no momento que eu posso seja no momento que eu me levanto ou no momento do almoço ou no momento de recolher fazer essa oração junto mesmo que seja cinco minutos de oração e tanto para casais mais novos quanto para casais com já 25 anos 30 anos de casado a receita é a mesma é a mesma agora para os casais mais novos como é que você vê hoje o mundo em relação a eles os apelos a menos sacrifício geralmente a gente vê nas entrevistas um pouco isso os casais casam mais cedo mais rapidamente já com a ideia de separar já na primeira crise buscam logo o divórcio a separação como é que vocês lidam isso com os casais mais novos como eu tinha dito antes eu vejo que sem o planejamento familiar que é fundamental para um casal isso vai acontecer então hoje a maioria dos jovens que se unem em matrimônio eles não fazem esse planejamento familiar buscam o curso de noivos mas não fazem esse planejamento não tem esse acompanhamento como alguns casais que a gente acompanha tanto de namoro como de noivado é preciso conhecer primeiro um ao outro saber um pouco da história saber o que vive como vamos viver e fazer esse planejamento como vai ser a nossa vida a dois devido a falta do planejamento é que acontece essas separações não podemos dizer que é somente por isso mas um dos agravantes que nós percebemos é a falta do planejamento familiar mas aí quando o casal já está casado e não fez o planejamento vocês ajudam a fazer vocês dão esse apoio para o casal? aqueles que nós estamos acompanhando aqueles que a gente tem a oportunidade nós sempre convidamos a estar inseridos nos encontros que nós ministramos que são os encontros de formação os encontros de espiritualidade que vão ajudar e também indicamos os encontros que estão dentro da paróquia que existem nas paróquias onde nós estamos próximos como por exemplo na Jesus Bom Samaritano existe o grupo de casais existe a pastoral familiar que vai estar acompanhando e vocês estão dando apoio quando eles têm necessidade de uma formação específica a pastoral familiar que é uma palestra ou um retiro para os casais vocês se disponibilizam a ajudar a preparar esse encontro isso é uma parte da missão de vocês do carisma de vocês é também do nosso carisma ajudar o sacerdote e a igreja ajudar a igreja estar onde a igreja necessita se é na formação dos catequistas é ali que a igreja precisa do carisma e nova aliança se é na formação dos casais é ali que a igreja necessita do carisma e nova aliança é de estar instaurando ali o amor e de estar também restaurando esse amor às vezes querido e esse encontro que vai ocorrer 3, 4 e 5 de agosto vai ser na casa de retiro Dom Lustosa em Benevides ele tem uma taxa de inscrição de 80 reais por casal e você tem como adiantar mais ou menos qual vai ser a programação porque eles vão ficar lá eles vão ficar afastados vão ficar retirados ou eles vão voltar para casa para dormir como é que vai funcionar? o retiro é fechado então começa às 18 horas na sexta-feira e encerra no domingo após o almoço então lá vai ter toda a programação com esse tema quem nos uniu foi Deus que é o tema principal e demais temas que a gente vai estar trabalhando de acordo com o que se diz respeito ao relacionamento a dois a vida a dois vida de oração diálogo esse casal que vem de lá já é especialista nisso isso vocês são casados o casal de aliança William e Aline que estão vindo de Anápolis para ajudar a ministrar e também vai estar participando conosco o casal da comunidade de restauração que é o GDI e a Ávia comunidade de restauração é uma comunidade nova também semelhante de vocês? é uma comunidade também que está aqui em Belém eles moram em Marituba ali na casa sacerdotal eles tem a casa de missão aqui também chama-se comunidade de restauração vocês tem alguma coisa também relativas a isso que eu estava lendo ministros da instauração e restauração explica um pouco melhor para nós isso aí é o nosso carisma nós somos ministros somos colaboradores de Deus nessa instauração e restauração do amor dessa aliança de compromisso de Deus entre Deus Pai e a humanidade então onde a nova aliança chega se o amor está ferido se a história está ali precisando de ser trabalhada de ser restaurada o carisma vai restaurar o que está machucado o que está ferido o que está estragado se ainda não existe nós vamos instaurar esse amor vamos levar esse amor aonde ele não chegou onde não chega rádio onde não chega televisão chega o carisma nova aliança às vezes nós vamos para a missão onde nós andamos a cavalo onde nós andamos a pé e nós chegamos ali para anunciar o amor de Deus muito bem e depois desses encontros em Anápolis já deve ter havido vários encontros desse tipo as pessoas não procuram vocês para querer conhecer o carisma e querer ser um membro da comunidade também não é um despertar vocacional muita gente se encontra nesses encontros vocês não estão com essa expectativa aqui em Belém estamos sim todos os encontros que a gente ministra no final nós apresentamos o carisma da comunidade e fazemos o convite para a pessoa vir fazer a experiência de ser consagrado dentro de uma comunidade de vida e aqueles que se sentem atraídos pelo carisma eles acabam procurando como eu citei o exemplo dos jovens de Bagre e de outras cidades fizemos os encontros eles se sentem atraídos por aquilo que nós fazemos e há essa procura e desse encontro de casais creio eu que Deus vai despertar muitas famílias também e se começar a crescer demais como é que vocês vão fazer aqui em Belém você diz na sede receber os postulantes como é que vai funcionar se crescer muito Deus já está olhando para nós um outro local nós ganhamos um terreno no bairro Tapanã mesmo e é um projeto de nós construir a nossa casa hoje nós não temos casa própria vocês estão em uma casa alugada uma casa alugada é ali no conjunto Cordeiro de Faria mas nós também ganhamos esse terreno e estamos com esse projeto da construção para construir uma casa que vai englobar tanto a comunidade de vida quanto de aliança assim tanto a comunidade de vida mas a formação também que eu quero dizer uma casa que tenha o local onde nós vamos estar residindo e que tenha também um centro de evangelização todas as nossas casas tem esse centro de evangelização que são salas onde nós vamos estar ministrando encontros formação onde tem um rincão que acontece as missas onde tem um rincão é na nossa casa toda quinta-feira tem uma missa às 19h toda quinta-feira tem missa na nossa casa e a segunda-feira dia de grupo de oração qual é o endereço da casa de vocês lá no Tapanã? nós moramos na rua São Clemente número 5 é a rua do ônibus do Cordeiro de Faria aquela rua do ônibus do Cordeiro de Faria no final da linha do ônibus no final da linha do ônibus então todo mundo sabe onde é e aí lá há uma missa às quintas-feiras toda quinta-feira às 19h Santa Missa na comunidade católica para quem quiser participar aberta a todas as pessoas que desejarem participar conosco e vocês têm recebido muita gente nessa missa de quinta-feira? graças a Deus sim a nossa casa já não está comportando as pessoas nós fazemos todo mês o Cerco de Jericó o Cerco de Jericó são sete dias e seis noites de adoração contínua ao Santíssimo Sacramento através do Rosário nós fazemos a adoração rezando o Rosário de hora em hora durante o dia toda a noite ou durante o dia também? durante o dia a noite toda as pessoas durante o dia estão rezando conosco e a noite até meia-noite mais ou menos é aberto ao povo e na madrugada os missionários que sustentam essa oração missionários no caso vocês nós que moramos na comunidade revezam essa adoração de hora em hora nós revezamos não somente os membros de vida mas também os nossos vocacionários que estão ali e dão uma força para nós isso é específico do carisma de vocês? o Cerco de Jericó é isso? é específico todas as nossas casas tem o Cerco de Jericó o grupo de oração como eu disse as evangelizações porta a porta é próprio do nosso carisma ocorre de quanto em quanto tempo o Cerco de Jericó? todo mês agora no mês de julho vai começar está de 12 a 19 já aproveito e faço um convite aqueles que querem participar de 12 a 19 de julho na comunidade Nova Aliança o Cerco de Jericó começa na quinta dia 12 às 19 horas a abertura com a Santa Missa aí termina também com a Santa Missa com a Santa Missa na quinta dia 19 dão Alberto já foi lá com vocês? dão Alberto esteve na nossa casa no dia 20 de maio e dão Teodoro também já fez uma visita graças a Deus tivemos a presença dos nossos bispos quer dizer que na verdade é uma casa aberta para quem quiser falar de Deus ouvir receber uma oração também uma orientação mesmo que não seja para o casal mas pessoal um acompanhamento espiritual vocês se disponibilizam para isso nossa casa é aberta temos a capela com o Santíssimo temos a graça de Deus Santíssimo na nossa casa qualquer pessoa que desejar passar fazer uma oração receber uma oração nos procurar para conversar para partilhar pode ir na nossa casa procurar nós estamos lá para atender todas essas pessoas é o povo que Deus confiou a nós muito bem vamos repetir aqui o primeiro encontro para casais vai ocorrer na casa de retiro Dom Lustosa aquela casa magnífica lá em Benevides taxa de inscrição R$ 80,00 por casal e as informações você pode pedir pelo telefone 3233-6772 3233-6772 8010-6025 ou acessar o site www.comnovaaliança.com.br não temos o Cedilha claro, você sabe que em site a gente não coloca o Cedilha nem o Tio então comnovaaliança.com.br e há um número de inscritos de pessoas aliás máximo e mínimo para a inscrição ou não? Nós pensamos que o local onde nós vamos ministrar esse retiro não comporta mais do que 60 pessoas ou seja poderíamos ter o que? 60 casais casais então dá para 120 pessoas mais ou menos mas você já tem porque a casa de retiro ela não comporta mais ah tá então tem que correr quem quiser fazer porque senão vai perder já acessa o site a ficha já está disponível a ficha está disponível está disponível no site você já faça a sua inscrição não perca tempo são vagas limitadas e esse site só uma curiosidade é pensado pela comunidade para todas as casas? nós temos o nosso site isso para todas as casas e é lá em Anápolis que vocês têm alguém que é o programador? lá nós colocamos a nossa agenda a agenda de todas as casas fica no nosso site muito interessante e quem quiser conhecer você vai lá na na travessa rua São Clemente número 5 que é a rua do ônibus Cordeiro de Faria no final da linha a nossa casa é fácil de encontrar porque lá está na porta tem pintado comunidade católica nova aliança na parede então é um ponto de referência fácil ou qualquer coisa na paróquia Jesus Bom Samaritano está certo muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa sucesso no trabalho da comunidade de vocês espero recebê-la aqui outras vezes para outros encontros outras ações que a comunidade de vocês estejam realizando além do encontro de casais alguma outra programação para o final do ano até o final do ano? nós temos no último final de semana de setembro o encontro feminino e agora no final de julho o encontro para jovens na trilha com Cristo 27, 28 e 29 é um acampamento para jovens que vai ser também no Dom Nostosa lá em Benevísio e a ficha também está disponível no site então é só entrar no site só entrar no site aí o encontro não falta não, desculpa tá certo 30 segundos para as suas considerações finais, por favor agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco do Carisma Nova Aliança e contem com as nossas orações saiba que a Nova Aliança está ali disponível para estar atendendo todas as pessoas que necessitarem Deus abençoe a todos mais uma vez muito obrigado e muito agradecido a você que nos acompanhou em mais um programa Janela Aberta feito especialmente para você a gente se encontra na próxima semana até lá tchau, tchau